Bem-vindos ao canal Coisa de Famoso. E o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos. E hoje está tendo o show do cantor Leonardo em Goiânia, Goiás. E a Poliana Rocha aproveitou que é bem pertinho de casa e foi. Ela compartilhou aqui um pouquinho do show e também da maquiagem, do cabelo que ela fez. Ficou toda linda para curtir o show. Gente, estou aqui já pronta, make ok, cabelo ok. O Ro arrasou, super gostei, coloquei um rabo hoje. E hoje tem show do Leo lá nas Megos. Então já já vou trocar de roupa e bora para o show que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Gente, vai começar agora um showzado. E é isso aí. A gente viu um pouco da Poliana Rocha e do Leonardo dessa noite de quinta-feira lá em Goiânia, Goiás, em um super show do cantor.